O governo federal ainda está discutindo os valores das próximas parcelas do auxílio emergencial e de onde vai obter recurso para um novo programa substituto do Bolsa Família. O ministro da Economia disse no início da tarde que o valor das próximas parcelas do auxílio emergencial segue indefinido. A gente sabe que... Eu sempre repito que o timing que o dá é a política. Então nós temos as simulações todas preparadas. Agora o timing, o nível de auxílio emergencial, o auxílio emergencial, o auxílio emergencial, o que são decisões políticas. Uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. Os beneficiários do Bolsa Família recebem o auxílio nos últimos dias de setembro. E sem uma definição das novas parcelas, nos próximos dias voltariam a receber o valor normal do benefício, R$ 190,00 em média. A estratégia da área econômica era prorrogar o auxílio emergencial, mas os valores das parcelas iriam caindo até chegar a cerca de R$ 300,00 em dezembro. E nesse tempo seria negociado com o Congresso o novo programa Renda Brasil, que pagaria cerca de R$ 300,00 a partir de janeiro. O ministro Paulo Guedes diz que tudo isso tem de caber no orçamento, respeitando o teto de gastos, que não permite que as despesas públicas aumentem acima da inflação. Bolsonaro deve apresentar o Renda Brasil a líderes da base do governo na semana que vem. O líder na Câmara, Ricardo Barros, do Progressistas, disse que até lá o presidente já saberá de onde vai sair o dinheiro para bancar o programa que vai substituir o Bolsa Família. Em uma live, Paulo Guedes falou sobre as críticas de Bolsonaro à ideia discutida no Ministério da Economia de obter recursos cortando alguns programas sociais, como seguro defeso e abono salarial. É natural, quando você começa a discutir a focalização do programa, chega alguém e diz, olha, vamos, tira aqui o abono salarial, bota ali. Mas isso era uma das possibilidades que estavam sendo examinadas e o presidente reagiu com o senso político dele, falou, ah, isso aqui não, isso aqui eu não gostei. Guedes usou uma analogia com o futebol ao falar da declaração dura de Bolsonaro sobre essa proposta. Num evento em Minas Gerais, na quarta-feira, o presidente disse que o que a equipe econômica propunha era tirar dos pobres para dar para paupérrimos. Ele chegou lá e, pô, o PG mandou um negócio aqui, pô, assim não tá bom, não pode tirar do povo mais pobre, não. Ainda tomei uma dessas, ainda tomei uma... Falei com ele, pô, presidente, isso aí, pô, carrinho, entrada perigosa, ainda bem que foi fora da área, senão era pênalti. Guedes disse que as divergências entre os ministérios são normais, uma referência à ala liderada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que tenta ampliar repasses para investimentos. Muita conversa de crise, de briga na equipe, não tem nada disso, nós conversamos abertamente, transparentemente e temos debates entre nós e que são normais. É normal que um ministro queira gastar mais numa direção, outro ministro gastar mais na outra direção e natural também que o ministro da Economia, que é responsável pelo orçamento público, diga, olha, se um quiser gastar mais aqui, o outro tem que gastar menos ali. Não vai todo mundo gastar junto. Música Música Música